Estou aqui na Leró, porque a gente vai arrancar as mandiocas, lá no campinho nós fizemos uma canzinha, é para fazer a farinhada, para fazer a farinhada. Vamos ter as mandiocas aqui, nena. Vocês vão ver o caminho, vocês vão ver o caminho. Aqui já tem até um tiquinho aqui, mas os caras vão arrancar um no outro. Bora ver? Bora que bora, vamos ver lá as mandiocas. Aqui galera, aqui tem uma chifera estragadinha. Aqui ó, vamos lá para fazer os malos. Nós pedimos uma mandioca desse tamanho. Agora a bicha é boa. Vocês não podem não? Com mandioca desse tamanho não? Pode não. Não? É uma mandioca que está quebrada. Aqui está quebrada. É muito pesado. É muito importante, mamãe. É, não pode não. É, não pode não. É, não pode não. Quer sacar a roça, não é, viu? É, não? É, não. É, não. Carroça aumenta, não é? É, cara. Já é, quando você vai cair já? Aqui o serviço, aqui ó. Isso aqui tudo. Para depois levar na farinhada, né, Nath? Esse trabalho difícil, vai dar. Esse aqui leva o dia todo, né, não? O que, Fred? Não quer mais não. Dia tudo. Dia todo sim. Mais dia todo. Essa, essa. Eu não faço a gente fazer. Aí a gente tem que levar na prana, cara. É, agora não. É, pode também. Não, deixa assim. Agora não é com o grande não, é com o pequeno. Não, não, não é com o pequeno. Não, não é com o pequeno. Não, porque tá bom. É aqui. Vou cair. Aqui, ó, com a carroça aqui. Pra ajudar. Aí depois é que tem que descascar, né? Não é com o pequeno, né, Nath? Depois lavar. Quando for amanhã, vamos levar pela farinhada. Vai ser bom. Agora tem que fazer lá na cocheira. Agora tem que fazer lá na bala. Olha onde perto que eu vou fazer a chumbanda. A chumbanda, a chumbanda. Bora lá. Tem que olhar. A chumbanda não vai levar a carroça a tacoular, não. A chumbanda não vai ficar acima da fonte. Olha como é que vai mais a chumbanda aí, gente. Já aguenta levando esse tanto Ou quer mais? Já está mais Está doido Tem que enxergar a roça toda Deixa eu arrancar Olha, tem aquele restinho Ali todinho Tem que sair Esse meio aqui Que eles não arrancar Tem batata aí Ei, velho Não está com nada desse jeito Demora desse tanto tempo Só para deixar Só um balde desse tantinho De bandioca Oxe Ah, demora Se você quer ir a grande Se você quer ir a grande E é um balde Ah, então a gente tem que esperar Não, guarda Deixa esse balde aí Olha o foto Deixa esse balde aí Lanço Olha os caras fazendo madioca Olha a pessoa aqui Descascando madioca Pessoal Olha aqui Olha aqui Tudo está farinhado Olha Olha Sei não Sei não Olha o tamanho da mandioca Aqui Olha Todo mundo aqui Olha o preguiço Ali Olha também Eita Tem condição Tem Ah, pode só beber pouquinho 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 Olha o tanto mandioca aqui Doido Até cumpado O cumpadinho Aqui é todo mundo Até preguiço Quem está descascando aqui Aqui é serviço Ei Olha para cá Tu está com mais barro Não está vendo Não está apontando para azul Não Olha, acredito Que está sendo me ocupado Eu ocupo para azul Também não está fazendo bisbom Não Até se visbom Tá menino Pra ver Ali do outro lado Também Bora ver Ei Por que você vai doido Está ficando na mandioca Olha Uma saca desse tamanho Ô bagaceiro É que vai dar farinha Não dá bexiga Bora ver lá Como ficou agora Ficou tudo limpo Aí lá Eita Néus É todo mundo Todo 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 Tempo de família Está aqui Cascando Sim Eita Doido Até você Nessa descansa Está bem Olha Deve estar tudo limpo Eita Bexiga Até preto O que você estava fazendo aqui A gente passou umas horinhas aqui Sem vir para cá E depois nós voltamos Olha aqui Um corte para a outra Na canela que você falou Para os dois baldes E foi? Aham Preta foi aí trabalhando também Oxi Eu trabalho nas carreiras Mas eu acho que a gente tem mais um pouquinho Para tirar né Eu trabalho uma hora e vem aqui Só levando uma diosa Nós começamos o vídeo de manhãzinha E a mulher estava falando assim A mulher só estava conversando E partiu Eita Porra Nós começamos aqui Vim gravar aqui de manhãzinha E a mulher já está tarta aqui E as mulheres lá descascando É duas e meia já A duas e meia da tarta Eita Dois Pô Tudo limpo Ó Tá velho Tá vendo Você viu isso como é? Sim Até a Naja está aqui Até a Naja veio aqui também Ó Olha tem mandioca ainda Dá que sobra Quem quiser vir comer ó Né não Só aqui o tanto Limpou tudo Aí tu não pode vir comer não Os caras vem trabalhando Aqui Os caras vem trabalhar aqui Enquanto as mulheres vão Vai descascar na mandioca né Para depois fazer a farinha Para depois fazer a farinha e a mandioca Os caras aí Trabalhador aqui viu Olha o outro ali Não cai de mão Vai cair Eu cai de mão Estoura o carrinho de mão Eita doido Tem mais um tiquinho ali ó Mais um tiquinho de mandioca Vai bora ver ali As meninas conversando besteira ali Bora ver A mulher? Sim As cascando de mandioca Vem cá 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 Não estão vendo Não estão vendo Dá os unhos nela ali ó Dá os unhos nela ali ó Tá escondido o bichinho Tá escondido Tá escondido Tá vendo As mãos se viscrando aqui É tatão Bora ver lá Bora Vamos dar uma olhada Agora das mulheres Nem mulher Tá descansando ali É homem também É preguiçoso É todo mundo Até gente que a gente Conhece Até lidão É todo mundo Todo mundo Tá ajudando Pra ganhar Uma tapioquinha No dia Depois disso aqui Depois disso aqui Preto É ter que lavar É muita gente É muita gente Pra cá Doido Até galego Meu tio E preto Nem lavou ainda Não foi É na piscina É o tanquinho Na verdade E amanhã Pessoal Vai ser o grande dia Amanhã Vamos pra casa Da farinha Não é não Lá longe Olha lá Aquela serra Lá longe Vamos ficar Vamos na D20 Uma D20 Carregar uns Paldolinhas Outra D20 Carregar As mandioca Vai quebrar As mandioca Nós vamos bem Cedo Mais umas 6 horas A noite E dormir lá E vamos registrar Tudo pra vocês Galera Galera São usando aventuras Viu doido Tem que ter 3 D20 Uma pra levar As mandioca Outra pra levar As linhas Outra pra levar As camas Cama Você vai dormir Aí eu Pai me leva Cama em cima Do carro E é As camas Todas amarradas Vocês vão passar a noite Né não São serviços grandes Dois serviços grandes É tirar a mandioca Assim Descascar E ainda levar Né não Nados Eita Dois E a de Tem duas lá Aí Dá pra levar Aqui Olha Aqui Eles vão passar Da água Aqui É Tem que lavar Primeiro Pra depois lavar Toda mandioca Aquela bola Não pode pegar Com os mãos Pra ser Descultado É Para ver Para ver ali Tem uma Descascar ali Amanhã Não Mas ainda Falta chegar À tarde À noite Aí Tu sabe Que eu vou dormir Agora Eu vou dormir Seis horas Da noite Seis horas Da noite Está dormindo junto Com as galinhas Eita Aqui Só a cozinha É Até o João Marquio Os caras aqui Descascando Mambioca Não é não Aqui Não é só a mulher Trabalha não É homem também Aí Nito Nunca pegou não O que? Não sai não 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 pegou não Não pegou na mandioca Eita Já pegou na mandioca Ah 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 Rapaz Já deu de tudo Ele tem muito ainda Doido Aqui Já deu de tudo Agora o homem vestido No short da mulher Essa daqui É o faltado É o faltado Isso aí Tem um porém Ele veste Ele veste Foi o short E as coisas dele Tá bom Aê Mais outra revelação Agora vamos tomar um geladinho Aqui né Olha o picolézinho Né Vamos lá pegar agora Esse aqui vai atado inteira A gente tem muito pra descascar A gente vai ficar toda branquinha Aqui mais Chegou Vai ter farinha Que é pra dar também A mandioca É tudo grande Aqui ó É Amacaxeira Aqui Da aqui de cima Aqui também Amacaxeira Amacaxeira Eita menino Olha o tanto Olha os casqueiros Aqui já Olha o tanto Olha o tanto Ele também ali ajudou Corta a manã Vai cortar a manã Olha o tanto Que ainda tem Aquele vai levar Até a noite Veio Oxe É muito Oxe Maria Ainda tem que lavar Tem que lavar Tem que lavar Tem que lavar amanhã É muita coisa Doido Eita menino Arrocha É muito Mandioca Isso aqui Você vai levar A noite todinha Noite todinha Noite todinha Imagina Isso aqui vai ter Uns oito horas da noite Vai dar uma tonelada Eita menino Só tem pucina Aqui Meus ouvidos É sensível Que não Ouvir Ligado Eita Arrocha Preguiçoso Arrocha Preguiçoso Eu queria Pular Ainda Eita Ai Mulher É Pular 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 É rojão Menino É rojão Vai Eu acho que eu também vou Estamos na gravação Nelson e sua turminha Aqui E aí meu compadre Meu compadre Como é que tá O trabalho é pesado O parente já tá por aí O Zeca tá aí E aí Zeca Tu gosta da mandioca grossa ou fina? Rapaz A mandioca grossa A mandioca grossa é boia Não é não? E a fina? A fina é só pra estudo É? Tu tá gravando Cuidado pra não sonhar com De noite quando for dormir Tá pegando da mandioca Viu? A mandioca grossa A mandioca grossa Tu gosta da grossa ou da fina? Zeca Rapaz Congelada Tanto congelada eu gosto da fina Não é grossa? Não é congelada Não é congelada Trabalhar não né Que elas vão mais comer Né? Né? Aí com Ah não tem aí Vai dar um Vê como é que é aqui Não tô pilotinha O que é que fala? O que é que tu diz? Pilotinha Fala alguma coisa Eu não Pita? Pita tá por ali E aí pariu? Aqui é né? Aqui é né? Aqui é né? Aqui é a fatura Pita? Oi Zé Gravando um pouco Caralho Ai caralho Grava a pita aqui Porque a senhora é de idade Não é pita? E aí pita? Como é que tá a pita? Não tô nem aí Pita sabe Só tem uma lembrança Pita Fica a gravação Pita fala alguma coisa Mulher Aí é Pita sabe E aí Aurel Já bebeu? Agora tá cansado Não E aí Zé Aurel Fala alguma coisa Aí Lili Fala sobre a mandioca Farinhada Lili Não Olha Porque eu vou gravar Em três partes Fala aí Faz uma coisa A mandioca aí É a tradição Do pessoal Aqui do Nordeste A mandioca aqui É sempre o pessoal Não compensa muito não Mas sempre o pessoal Tem essa tradição E a gente tem de fazer Pois é né? Trabalhar não Mas comer que é bom Comer e tomar Acaba sempre Comer e beber Pra comer Sempre a partura Mais é na hora Da comida E da bebida Aí tá certo Agora esse aqui Também é só Pra trabalhar Não Mas pra comer É igual Os meritos de França Viu Pra trabalhar É um empurrão Pra dormir É um barrão E pra comer É um leão Aí é Repeta aí Lili Repeta aí Lili Vai Diz de novo Vai Pra trabalhar Vai trabalhar não Pra trabalhar Vai trabalhar não Repeta Pra trabalhar não Mas pra comer É igual os meritos de França Pra dormir Pra comer um leão Ah Tá tudo A verdade Ah, o que é isso aí?